O ministro Ramos, por favor, vamos prestar atenção. Senhor, gostou? Senhor, responde. Essa reunião é por solicitação de venda ao presidente da República, porque nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentada e começaram uma série de especulações sobre esse plano de retomada. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com os ministros, porque o plano não vai ter refeito se todos os senhores não nos ajudarem, cada um na sua área. Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, o ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida e tenha capacidade para poder coordenar e executar, esse ministério vai ficar mais fraco, e aí o plano todo fica muito à pena. É uma apresentação de dez minutos no máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que a finalidade não é reunião de ministros com os planos que tínhamos lá, simplesmente para apresentar o projeto. Como é que saiu essa ideia? Eu estava conversando com diversos ministros, entre eles, Rogério Marinho, o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei do plano do Tarcísio, pedi autorização a ele e roubei. É o plano mágico brasileiro. E eu comecei a observar que tinha plano do Ministério do Envolvimento Regional, porque a economia tem plano, que a saúde tem plano, e não estava havendo uma coordenação, uma serenagem. Então esse foi o motivo dessa reunião aqui. Eu vou procurar ser bem breve o objetivo. Por favor, passa para a minha. Passou tudo. Acabou. Acabou. Então vamos acabar. Você está no fim, está errado. Passa tudo. Muito bom. Os senhores podem observar o seguinte. Eu comecei com o presidente. O problema... Nós estávamos invertendo a questão numa lógica de raciocínio. Nós temos um problema. Nós temos esse problema. Quais são as consequências negativas desse problema? Todo mundo sabia. Sanitárias e econômicas. Ninguém tem dúvida. Com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema. O foco hoje, de uma maneira geral, é quem é o culpado. E nós queremos recolocar... Vamos dizer assim... Readequar isso aí para como o governo deve reagir a esse problema para achar uma solução para as duas consequências negativas que ocorrem. Próximo. Então, é um programa. O programa se chama ProBrasil. Volto, dou crédito ao... O azar do Tassilio foi ele ter conversado comigo. Eu gostei e voltei. ProBrasil é um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco, ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção de 10 anos. Eu estou tentando, não. Nós vamos ter que fazer isso. Para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Pode passar. As dimensões do programa são essas aí. Ele pega um modelo de governança, ele busca melhoria da produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Vai. O programa se divide em duas etapas, ou duas partes. O ProBrasil... Deixa eu prever aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar. Ordem e o ProBrasil Progresso. Tá? O ProBrasil Ordem, que você não imprimiu para mim, e eu agradeço. Ah, não. Eu estou na parte errada. Ele pega um arcabonso normativo, ele trata... Essas são as medidas estruturantes dele. Vai ter que ter um arcabonso normativo, investimentos privados, segurança jurídica, jurídica e produtividade, melhoria no ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. Na parte de investimento, ele foca em obras públicas, parcerias do setor privado. Esse programa também tem um foco na redução das desigualdades regionais. Tem um foco na redução das desigualdades regionais. O Cid, está com Deus? É rápido aí. E... Só um segundo, por favor. Os investimentos... Pode passar por você. Qual é a abrangência do programa? Os senhores podem observar que ele tem uma parte de infraestrutura, ele tem ações viabilizadoras e tem ações de apoio na lateral. Como é que é o nome mesmo, Aflito? Facilitadoras. Então, observe. Na infraestrutura, com foco particularmente nessas obras que estão paralisadas, esses investimentos que nós estamos perdendo, que estão paralisados. Ele pega infraestrutura de transporte, logística, desenvolvimento regional e cidades, pega energia, mineração, telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, ele foca na indústria, agronegócio, serviços e turismo. Na parte... Nas laterais, os senhores têm a parte de cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência e segurança. Tem também cadeias digitais, indústria criativa e ciência. E nas viabilizadores, que são transversais em toda a parte do programa, nós temos finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente e a parte institucional e internacional. Qual é a nossa... Nosso... Por favor. O nosso time frame, que nós estamos pensando aí. A estruturação do programa, eu preciso que os senhores... Nós vamos fazer uma reunião, como os senhores podem ver. É a primeira reunião do grupo de trabalho, tá? Com todos os ministérios envolvidos. Na sexta-feira, agora, os senhores vão receber o horário. E aí nós teremos, de maio a julho, a estruturação do programa. De agosto a setembro, o detalhamento do projeto. A partir de outubro, implantação em larga escala, tendo um foco prioritário naquelas ações que têm uma resposta mais imediata. porque o brasileiro é o seguinte, na hora que nós lançarmos o programa, eles vão começar a cobrar resultado. Então, eu tenho que ter alguma resposta para o público. E a efetividade dos processos e monitoramento, na realidade, não está no final. Ele está durante todo o processo. Passa mais um, sim. Ah, não, não, volta. Volta logo. Aí. O horizonte do programa, se os senhores observarem, nós estamos pensando num horizonte, né, até 2000, de 2020, na verdade, até 2030. Mas uma primeira fase dele, ele é faseado até o final desse primeiro governo, mas com um planejamento que prossiga nisso aí. Esse é o foco do que o trabalho dos grupos vão ter que apresentar. Ok? Pode passar a última, por favor. É sem sombra. Certo? Só um re-outro. Um re-outro para os senhores. Então, na sexta-feira, eu solicitaria que os senhores, quando enviassem as pessoas para os representantes, esses representantes já viessem com uma noção dos programas ou do que os senhores pretendem dentro dos ministérios de vocês. Uma primeira ideia que nós vamos partir disso para elaborar isso aí. O trabalho não será feito aqui. Aqui é somente uma coordenação. Cada ministério vai fazer e nós vamos coordenar. depois que ele é nosso trabalho. Vamos dar a palavra para o Guedes pelo respeito aos demais. Acho que é o ministro mais importante nessa missão. Eu queria fazer a primeira observação. financiar um plano macho para ajudar todo mundo para o que foi atingido. Então, a primeira vez, na equação, é ver que ele come muito cuidado sobre o plano pró-Razil. Nos fala o plano macho que é um desastre, mas é levar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte, é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos iludir. a retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos pensando voltar a uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos, financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez em 30 anos. Então, está cheio de gente pensando nessa questão agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros, querendo aparecer aqui de tudo. Todo mundo vem aqui, vamos perceber, agora temos que perceber, temos que ter resposta negativa, o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. Em todos os vírus. Prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco reduzindo o endividamento, baixando o custo e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano todo o discurso é conhecido. Acabar com as desigualdades regionais, na linha, claro, está lá, são os detalhes dele. É bonito isso. Por isso, eu estou fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso, o Brasil, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode ir nisso para querer ter um papel percondenante esse ano destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguimos o plano das reformas e os direitos originais. Então, eu tenho que dar esse recado, uma vontade de proporção, uma nova juda, mas nós não podemos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório, como é que o governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tassil sabe disso, conversando sempre. Tassil sabe o seguinte,